Música Solidão é lava Que cobre tudo A marbura em minha boca Sorrir seus dentes de chumbo Solidão palavra Cavada no coração Resignado e mudo No compasso da desilusão 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 Eu danço a você Na dança da solidão Desilusão Desilusão Eu danço a você Na dança da solidão Camelha ficou viúva Joana se abajou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia Meu filho tome cuidado Quando eu penso no futuro Não esqueça o meu passado Desilusão 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 Eu danço a você Na dança da solidão Desilusão Desilusão Eu danço a você Na dança da solidão Quando vem a madrugada Meu pensamento vagueia Com os dedos na viola Contemplando a lua cheia Apesar de tudo existir Uma fonte de água pura Quem beber daquela água Não terá mais amargura Desilusão Desilusão Eu danço a você Na dança da solidão Desilusão Desilusão Eu danço a você Na dança da solidão Danço eu Eu danço a você Na dança da solidão Danço eu Eu danço a você Na dança da solidão Desilusão Eu danço a você 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 Obrigado.